Eu queria que você ficasse do tamanho de um pezinho de feijão Pra lhe dar milhões de beijinhos e lhe apertar bem junto ao coração Pra ser a minha eterna criança, tão alegre a brincar E para sempre inocente, sem jamais deixar de sonhar Mas o tempo vai passando e depressa vai voando Vai levando meu menino, já não sou mais seu herói Mas o tempo vai passando e depressa vai voando Só te peço, ó Pai bondoso Toma conta do meu bolso Que o sorriso de criança Volte sempre me abraçar Lembra quando eu era pequeno Você cantava pra mim Ia comigo por horas depois Me fazia dormir Tantos exemplos você me deixou E os meus sonhos alimentou Me fez pensar que queria ser como você O tempo foi se passando E logo então eu cresci Nunca deixei de ouvir seus conselhos preciosos pra mim Hoje eu devo a você o que sou Meu Pai querido que sempre me amou Guardo os seus bons ensinos em meu coração Sempre serei seu menino Sempre serei seu filhinho Não importa se cresci Sem o homem me tornei Vou voltar à velha infância Pra fazer você se lembrar Que eu ainda sou criança E pra sempre vou te amar Ouça papai o que digo Você precisa saber Se hoje tenho uma vida feliz Tudo devo a você Mas ainda sou um pequeno aprendiz Sempre atento ao que você diz E é assim que será enquanto eu viver Suas palavras nem sempre Doces serão como o mel Mas sei que elas irão me guiar No caminho ao céu O seu amor meu futuro constrói Pai você é meu super-herói E sempre vou me lembrar de você Sempre serei seu menino Sempre serei seu menino Sempre serei seu filhinho Não importa se cresci Se o homem me tornei Vou voltar à velha infância Pra fazer você se lembrar Pra fazer você se lembrar Que eu ainda sou criança Que pra sempre vou te amar Sempre serei seu menino Sempre serei seu filhinho Não importa se crescer Não importa se crescer Se o homem me tornei Vou voltar à velha infância Pra fazer você se lembrar Que eu ainda sou criança E pra sempre vou te amar Eu pra sempre vou te amar